Eu trabalho aqui na igreja, agradeço muito primeiramente a Deus, porque quando eu fiquei sabendo, conhecer a zeladura da igreja, para mim foi uma honra, o dia da casa de Deus. É um trabalho que eu gosto de fazer, amo fazer, tudo que eu faço é com carinho, com organização, gosto de limpeza e a casa de Deus tem que ser mantida organizada. Essa organização que eu tenho também aprendi com a minha mãe, que ela ia trabalhar e eu ficava com meus irmãos e ela não gostava de nada fora do lugar. E eu aprendi com ela. O trabalho na Kika eu acho mais difícil são as salinhas. Tem muita bagunça, desorganização. É o trabalho que eu acho mais difícil, essas salas. O trabalho que eu acho mais difícil. O trabalho que eu acho mais difícil é que eu acho que eu acho que é muito importante. Isso vai depender da igreja, mas eu pretendo trabalhar aqui até Deus me dar força e saúde. Sou muito grata a Deus, primeiramente, e ao meu trabalho. E que Deus abençoe a todos.